E o nosso convidado de hoje é o governador Ronaldo Caiado, que vai falar de vários assuntos com a gente. Governador, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos os telespectadores, boa noite, Nayara, boa noite, Paulo Henrique. Muito obrigado por essa oportunidade, para a gente poder voltar a esse debate da política no dia a dia e também nos projetos futuros dentro daquilo que a política reserva a todos nós. A gente que agradece a participação, eu já queria começar falando de violência. Eu faço todos os dias matérias para o Jornal da Record, para o Domingo Espetacular, são os nossos jornais em rede nacional. E eu tenho muito contato com jornalistas de outras cidades, com policiais também, delegados, enfim, oficiais de outros estados. Eles sempre ficam surpresos quando a gente fala que aqui a gente não tem nenhum problema de... não existe local que a polícia não vai e que a gente não entre também ao mesmo tempo. E saiu recentemente o mapa da violência. Goiás teve ganhos, os números de violência melhoraram bastante, roubo, enfim, os principais crimes que afetam a sociedade. Só que ao mesmo tempo a gente tem uma legislação muito congelada na União. Os estados não têm muita autonomia para legislar, principalmente sobre esses aspectos, uma legislação criminal. Como foi possível então a gente reduzir a criminalidade ao mesmo tempo tão engessado, não tendo muito o que se fazer? É, na verdade, o que acontece é que a área da segurança, primeiro, ela precisa de ser assumida pelo governante. Se o governante não tiver coragem e independência moral, as coisas não vão funcionar. É o primeiro ponto. O governante que chega, já está com amarras, com outras concessões feitas, acordos e tudo, quer dizer, ele já não tem essa liberdade toda para agir. Segundo lugar, ele precisa de ter também a capacidade de poder ali ser o comandante em chefe das forças de segurança. Então, lógico, a polícia sabe o que é que ele faz, o que é que ele está fazendo, como é que ele vive, a quem ele está sendo subordinado, ou se ele realmente é uma pessoa independente e que tem condições de poder enfrentar a criminalidade. Além disso, é fundamental que ao passar esse tipo de segurança para as forças policiais de Goiás, você também precisa de estar acompanhando diariamente o que está acontecendo. Isto é fator, Paulo Henrique, fundamental para que você possa ter um nível de segurança que nós atingimos em Goiás, ou seja, saber se realmente a polícia está com todo o armamento necessário, com os carros em condições de poder fazer um enfrentamento, se os batalhões especializados estão realmente respondendo àquela demanda em cada uma das áreas, porque você tem vários setores do crime. Eu, quando, antes de ser governador, eu tive a oportunidade aqui, neste estúdio, dizer que Goiás, essa frase ficou marcada, era a Disneylândia dos bandidos. Aqui, bandido fazia tudo. Ele mandava dentro da penitenciária, ele mandava na cidade, nos bairros, ele comandava a droga, roubava a carga, roubava a propriedade rural, roubava o cidadão comum que ia para o ponto de onde, enfim, era um cidadão que ele tinha que ganhar, ter a sorte de não ser assaltado a chegar à noite em casa. Então, isso aí fez com que nós tivéssemos, primeiro, dar às polícias a autoridade de cumprir e de fazer as suas funções, dar liberdade de trabalho, primeiro ponto. Segundo ponto, interagir às polícias, todas elas. E, a partir daí, acompanhar diariamente. Eu sou uma pessoa, meu ajudante de ordem, ele é obrigado a cada minuto que acontece uma operação em Goiás, eu sou informado. Naquele momento, eu sou informado. Aí, eu entro em contato para saber se não teve nenhum ferido, como é que as pessoas estão e tal, da preocupação e do acompanhamento para que as pessoas também possam ter aquele prognóstico de saber que estão sendo respeitados e reconhecidos nessa função, onde eles colocam a vida dele à disposição. Então, o respeito que eu tenho pelas forças de segurança do Estado de Goiás. Governador, a gente não poderia deixar de destacar o trabalho dos bombeiros e também da Polícia Militar de Goiás, lá no Rio Grande do Sul, para tentar ajudar de alguma forma nessa grande tragédia que aconteceu. Até quando que os bombeiros e a polícia vão ficar no Estado até os gaúchos precisarem? O senhor tem essa informação? Nayara, você colocou um assunto que eu tenho que, cada vez mais, agradecer, cumprimentar a espontaneidade do nosso corpo de bombeiros militar em todos os acidentes que nós já tivemos desde que eu sou governador. Então, desde aquela situação terrível em Brumadinho, depois no Ceará, depois em São Paulo, nossos bombeiros militares sempre se colocaram à disposição, foram um dos primeiros a chegar. Então, você vê que nós chegamos lá imediatamente com 21 bombeiros militar, quatro cães farejadores, que são cães extremamente preparados para isso, drones, carros, viaturas, helicóptero. E a gente tem até as imagens aí, ó. Exatamente, está ali. Helicóptero, carros e tudo. Além disso, como vocês estão vendo aí, essa situação depois, ela teve também o avanço da criminalidade. As facções, né, que dominam o Porto Alegre. Você viu? As facções ali, assaltando as pessoas. Veja bem. Roubando ações. Você espera um momento de solidariedade. As pessoas foram lá naquele momento que todo mundo está sofrendo, ainda foram roubar, assaltar, saquear os lugares. Então, nós mandamos também mais 69 homens, está certo? Da polícia militar, preparados, batalhões especializados nossos. E mandamos 10 também da polícia penal para auxiliar ali, para que as penitenciárias não sofressem também grandes dificuldades ali para conter a rebelião de presos. Então, essa é a pergunta que ela faz. Até quando? Até quando for necessário? É lógico que nós vamos intercalando, está certo, de três em três semanas, vai se intercalando essa equipe que está lá presente para que outra a substitua. Então, é um gesto de solidariedade com o Rio Grande do Sul, porque ali nós vimos que foi, o Estado foi, pode-se dizer, destruído em 70% dos municípios. Então, nós nunca assistimos nada com tamanha calamidade, como os irmãos gaúchos estão sofrendo e, como tal, o apoio de Goiás, com mais de 400 toneladas, essa semana mais 400 toneladas também. E o povo goiano todo ajudando para que possa chegar auxílio àquele povo que tanto tem sofrido. Governador, vamos falar de economia agora? Eu lembro que quando eu fiz uma matéria, quando o PIB de Goiás chegou a 100 bilhões de reais e completou agora mais de 330 bilhões de reais, com índices, mesmo com a pandemia, que trouxe grande dificuldade para toda a economia, com índices acima da média nacional, como que a gente pode fazer para continuar com esses índices e talvez até aumentando? Bom, Paulo Henrique, está aí o desafio. Você sabe que nós chegamos, nesses dois últimos anos, a 11,6% de crescimento do PIB, enquanto o Brasil cresceu 6,2%. Então, nós crescemos quase que o dobro do Brasil. Aí, o desafio. O desafio, primeiro, é você trazer uma condição de clima favorável para o empresário investir no Estado de Goiás. Segurança jurídica, infraestrutura. Segurança jurídica, lei de liberdade econômica. Menos burocracia. Nós temos uma lei que é a mais extensiva que tem, em todos os segmentos da economia hoje, foram abrangidos por essa lei que inclui mais de mil quinais. Então, você vê o apoio também que é dado dentro do programa Pro Goiás para direcionar bem, utilizar corretamente o FCO, que antigamente era concentrado na mão de uma ou duas pessoas e, de repente, isso está aí atendendo milhares de pessoas. Então, ao mesmo tempo, fazendo com que o Goiás Social faça com que a qualificação da pessoa, ele também possa se inserir no mercado de trabalho. Se a pessoa estiver no cadastro único, ou seja, ele está cadastrado ali no nível da pobreza ou da extrema pobreza, quando ele faz o curso amanhã de costureiro ou costureiro, ele recebe a máquina elétrica de graça com os aviamentos. Então, não fica só naquela tese que tem o curso. Ele fez parte de panificação, está certo? Então, ele tem a condição de montar a pequena panificadora dele. Fez amanhã corte e costura, como fez também cabeleireiro, ou às vezes quer fazer piscicultura, criatórios pequenos de peixe, de frangos, caipira. Então, tudo isso nós acoplamos dentro do governo e, com isso, o governo faz com que Goiás seja hoje o primeiro lugar em diminuição da extrema pobreza do país. Nós ganhamos de Santa Catarina, que era o menor índice, Goiás superou Santa Catarina. Caminhando para o pleno emprego também, inclusive, com o índice de desemprego abaixo nacional. Quando chega... é impossível zerar o desemprego, mas quando a gente se aproxima dos 4%, é praticamente o que eles chamam de pleno emprego, né? Goiás está caminhando para isso. É, e aí você vê que nós chegamos aí a 3 milhões e 780 mil em 7 milhões de habitantes e você tem as crianças, os jovens, os idosos, os aposentados, na verdade, já trabalhando no estado de Goiás. E superamos a média nacional da renda média nacional. Goiás, pela primeira vez, ultrapassou a renda média nacional. Governador, o senhor acredita que tudo isso que o senhor falou, até mesmo a redução do desemprego também, um fator importante foi a criação da Secretaria da Retomada pós-pandemia, porque a pandemia, né, alastrou o Brasil inteiro, mas, além das vidas, a economia, fez a diferença no processo de crescimento aqui no estado? Enorga, enorme. O programa social, ele não pode ser um programa populista e nem demagógico na era. Eu falo sempre o seguinte, eu não comemoro, tá certo, o número de cartões que eu entrego. Eu comemoro o número de famílias que eu insiro na economia e que estão emancipadas e fora da dependência deste apoio do estado. Isto, sim, é a nossa comemoração. Como hoje atingir o primeiro lugar no estado que mais diminuiu a extrema pobreza no país, é algo que mostra que os programas sociais estão dando certo, ou seja, os programas sociais estão trazendo essas pessoas para a economia, para a emancipação, ou seja, saindo daquele processo de dependência do estado. É isso que se busca. E junto a isso, é lógico, cuidamos da criança quando nasce com mães de Goiás. Pessoas em calamidade, tem o aluguel social, que também as pessoas não podem ficar vulneráveis sem ter um local para poder habitar. E tem o Bolsa Estudo, que foi algo que nós, agora o governo federal, copiou de Goiás. Botaram o nome de pé de meia lá, tá certo? Que, na verdade, tem três anos que nós fizemos o projeto do Bolsa Estudo e que inverteu. O ensino médio hoje está com plena presença dos alunos. Governador, é o seguinte, o quadro é política em debate. Vou ter que fazer essa pergunta. O senhor está completando o segundo mandato, não pode mais tentar uma candidatura à reeleição a governador. O senhor pretende se candidatar à presidência da República em 2026? Pretendo, sim, colocar meu nome como pré-candidato à presidente da República pela União Brasil. Isso eu tenho um estilo um pouco diferente. Muitos políticos ficam falando, ah, quem sabe, talvez, vou ver, não sei o quê, tal. Não, eu sou muito direto na minha vida. Eu sou um homem que tem cinco mandatos de deputado federal, um mandato de senador da República. Já foi candidato à presidência? Já fui com o mais jovem, com 39 anos de idade, dois mandatos agora, concluindo o meu segundo mandato como governador do Estado. O Estado de Goiás mostra hoje para o país que quando se governa com seriedade, com austeridade, com respeito ao dinheiro público, como é que a economia melhora, como é que a vida das pessoas melhoram, como é que você consegue fazer o ajuste fiscal. O Estado passa a ter respeitabilidade, os empresários fornecem para o Estado, as pessoas sabem que recebem o salário em dia. Então, tudo isso mostra que quando você tem a presença, a determinação, o espírito público para poder governar, os resultados são bons. Goiás é um Estado rico, como o Brasil é riquíssimo. Então, o que falta... Poderia ser muito mais. Não, sem dúvida, ele é rico na potencialidade, na verdade, nós temos que transferir isso para o cidadão. Então, o que falta é comando, vontade de governar, determinação para governar, capacidade de enfrentamento para os entraves, para as dificuldades, não dá para ficar lavando as mãos, dando uma de pão de pilatos para tudo. Você tem que enfrentar os problemas. E é isso que a gente precisa ter na vida. Governador, o senhor já esteve com a gente na cobertura do Araguaia. A gente queria saber qual é a sua relação com esse rio, que é tão importante para todos nós. E ele tem avançado na preservação? Olha, é importante que agora nós estivemos lá em Aruanã, na verdade, naquelas praias lindas. Maravilhosas. Mas agora eu quero convidar aqui a TV Record para que ela possa estar conosco na cabeceira do Araguaia. Já na divisa com o Mato Grosso. Nas cabeceiras do Araguaia. A gente está com o equipe agora lá, inclusive. Ah, é? Lá perto de Mato Grosso, já. Exatamente. A parte de Goiás, você sabe que lá são 5 mil hectares que nós identificamos e estamos expandindo aquela área, cercando as cabeceiras, recuperando as matas ciliárias, combatendo as vossorocas, fazendo curva de nível, fazendo reservatório de estanque. Enfim, não deixando com que o sedimento entre no leito do rio, com que haja aquela destruição que estava acontecendo no Araguaia. Hoje, as pessoas lá, você já chega lá em Santa Rita do Araguaia, as pessoas já testemunham você. Olha, não faltou água este ano. É impressionante como o clima até melhorou, está mais fresco aqui, as nascentes voltaram. Os peixes. Peixe, lógico. Hoje, hoje você vê que Goiás está sendo o primeiro lugar que nós implantamos a cota zero em Goiás. Desde que eu entrei no governo, pode pescar pesca esportiva, ou o cidadão que é beira rio, ele pode ter aquela cota da sede de 4 quilos de peixe. Então, fora isso, você só de implantar a cota zero em Goiás, passou a ser o estado preferido por toda a pesca esportiva no Brasil. Hoje, são centenas de caravanas que vêm para o estado de Goiás. Esse trabalho é conjunto com a população também da região, né, governador? Muito grande. A população entendeu isso. A população entendeu o que é cuidar do rio. Isso é que é importante que a gente faz. Isso é um processo educativo. Nós temos que intensificar isso mais ainda, entendeu? As pessoas terem cuidado com a sua cidade, com os rios, e poder chegar a uma condição que não seja de destruir a natureza e nem o meio ambiente. Governador Ronaldo Caiada, a gente agradece a participação do senhor. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela entrevista e boa noite. Muito obrigado, Paulo Henrique. Muito obrigado, Nayara, pela oportunidade. Obrigada, governador. Bom, a gente podia ficar aqui um tempo, principalmente falando da Araguaia, né, governador? Eleições para a prefeitura, enfim, tem muito assunto ainda para a gente abordar. É verdade, não focamos nem nas eleições. É, está chegando, né? Mas aí eu fico uma outra data, a gente volta aqui para conversar. Dá para falar rápido o apoio, governador? Rapidamente a gente consegue. Dá para falar, sem dúvida. Pode falar. Dá. O apoio das eleições. Dá para falar. Qual vai ser o seu? Rapidinho. Pois não. Pode falar. Bom, em relação a essa posição aqui, você sabe, eu tenho muita preocupação com isso. Eu busquei em Goiás alguém que pudesse ter gestão em Goiânia. E o União Brasil indicou o Sandro Mabel para ser pré-candidato do partido. Governador, obrigado pela entrevista e fique agora com o Jornal da Record. Uma ótima noite. Boa noite.